Já que a gente tá falando em segurança, tem uma outra informação importante. Vou chamar aqui na tela o Manuel de Oliveira, porque tem uma proposta aí aprovada pela Câmara dos Deputados que vai alterar ou acabar com o Saidão. É isso, Manuel? Boa noite. Exatamente, viu, Porta Nova? Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Agora, essa proposta foi aprovada nesta quarta-feira em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários. E agora, esse projeto segue para o Senado. O deputado Capitão Derrite, do PL de São Paulo, relator do processo, ele alterou a proposta inicial que limita, então, as saídas para abolir completamente esse benefício. Lembrando que a lei atual, Porta Nova, ela permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para que eles, então, possam, por exemplo, visitar as famílias durante os feriados. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelo deputado Derrite, ele que afirma, então, a extinção da saída temporária e diz também que essa saída temporária, ela não é mais necessária, já que grande parte dos condenados, segundo ele, eles cometem novos crimes enquanto desfrutam ali desse benefício. Agora, Porta Nova, o que chama atenção, a deputada Érica Cocay, do PT, do Distrito Federal, aqui do Distrito Federal, ela ressalta que a saída temporária é privilégio de condenados que já estão em regime semiaberto. Por isso, ela criticou, sim, o fim desse benefício. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal, no saída de Natal, por exemplo, do ano passado, cerca de 1.700 reeducandos foram liberados e 24 deles não retornaram. Uma taxa de evasão aí de 1,41%. Porta Nova. Tá certo. Uma taxa aí, 24 pessoas para mil que saíram, acaba sendo uma taxa sempre, um percentual pequeno, né, desses que saíram. Obrigado, Manuel, pelas informações ao vivo.